Triste, Antônio. Agora é a nossa morte, gente. Pra você ligado na Globo, chega a noite da decisão. Noite pra fazer história. Em campo, o Santos de Neymar. Hoje, o Santos de Paulo Henrique Ganso. O time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América. Conquistas lá dos anos 60, em 62 e 63, com o Santos de Pelé. Quase 50 anos depois, o time branco da Vila Belmiro tenta escrever mais um capítulo nessa história do futebol. Nessa história que já entra na comemoração dos 100 anos. Ano que vem, o Santos faz 100 anos. O adversário é um time de respeito, também de um país tradicional no futebol. É o Penharol, a equipe que mais vezes participou da Libertadores da América. Aí estão os uruguaios do Penharol. 39 participações com a deste ano. Ninguém participou mais da Libertadores do que o Penharol. São cinco títulos conquistados. E por essas ironias históricas, os dois primeiros títulos da Libertadores foram do Penharol. A primeira conquista do Santos, exatamente, contra a equipe uruguaia. Santos e Penharol, no primeiro jogo em Montevideo, placar de 0 a 0. Na final da Libertadores, nesta fase final, não conta o gol fora como critério de desempate. Portanto, se o jogo terminar empatado aqui no Pacaembu, nós teremos a decisão primeiro numa prorrogação. E se preciso for, nas penalidades máximas. E, lógico, quem vencer vai comemorar, vai dar a volta olímpica. O Santos tem um ambiente absolutamente favorável. Tudo muito bonito. O torcedor empolgado, vivendo esse momento histórico. Pela terceira conquista, fazendo festa aqui no Pacaembu. 40 mil pessoas no Pacaembu. E, olha, mais milhares de pessoas estão do lado de fora do estádio, tentando ainda entrar. Pelo que a gente tem de visual, o Pacaembu já não comporta mais a presença de torcedor nenhum. Mas, o torcedor do Santos ainda está em torno do Pacaembu, tentando o acesso. Os uruguaios, que também são fanáticos pelo futebol, pelo Penharol, vieram de Montevideo. E estão aqui. Esse é um cenário, belíssimo cenário do Pacaembu. Para um jogo que promete ser eletrizante, vibrante. Santos e Penharol na decisão da Libertadores. Nesse momento, vai ser executado o Hino Nacional Brasileiro. A diretoria do Santos organizou essa queima de fogos para o início do jogo, para antes do início do jogo. Ora, então, para você agora curtir o som, o clima, o Hino Nacional, o ambiente da final. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro E decisão é uma coisa impressionante, né? É a torcida cantando o Hino Nacional Brasileiro Os jogadores, com a expressão absolutamente concentrada, esse o clima para a grande decisão. Um time de garotos, 21 anos tem o Rafael. Outro garoto é o Danilo, com 20 anos também. Alex Sandro, que está no banco, é da seleção sub-20. Em campo, nós temos aí Neymar, Paulo Henrique, da novíssima geração. É o time do Santos Santos, que está tentando escrever mais um capítulo histórico para a equipe da Vila Belmiro. E para o futebol brasileiro, a 15ª conquista pode chegar hoje. A Libertadores da América já teve 14 vezes um time brasileiro campeão. 14 títulos, não é? Com os títulos divididos entre os times que venceram a Libertadores. E o Santos tenta a 15ª conquista para a equipe, para o futebol brasileiro. Santos e Penharol continuam perfilados ali na beira do campo, ali no meio do campo. Não sei se vai ser executado o Hino Nacional do Uruguai. Essa é a dúvida. Os uruguaios continuam perfilados. Imagina-se que vai ser executado o Hino Nacional do Uruguai, até em respeito ao time do Penharol. Não ainda, né? Afinal de contas, não vai ser executado. Não, os jogadores vêm para comemorar. Daqui a pouco a gente vai querer conferir as escalações. Queria saber aqui do Caio Ribeiro, que vai comentar o jogo junto com o Casagrande. Caio, o Santos, na sua cabeça, tem que ir com tudo e mais um pouco para cima. E qual é o grande perigo que representa o Penharol? É um time raçudo. O time do Penharol vibra muito, joga da mesma maneira dentro e fora de casa. O Santos tem que fazer o que vem fazendo na Libertadores. Fazer do mando de campo e ao lado do seu torcedor um fato positivo. E tem dois jogadores que podem desequilibrar, que é o Neymar e o Ganso, que estão de volta. E traz muita confiança para a equipe. Neymar e o Ganso. O Casagrande está de volta. Quanto a mais para o time? Não, muito a mais. É um jogador de muita criatividade. Para mim, o melhor jogador do Brasil hoje. Criatividade entre todos. Não é aqui no Brasil. Entre todos. Para mim, é o melhor jogador. Hora da gente, então, conferir os times. O Santos. Chega a decisão da Libertadores da América. Depois de treze jogos, seis vitórias, seis empates e uma derrota. Rafael é o goleiro número um. O Danilo hoje vai ser lateral direito, o 22. A dupla de zaga, Edu Dracena, dois. Durval, seis. Experientes, como o Léo, com a camisa número três lá pela esquerda. No meio campo, o Aroca tem a cinco. Adriano, que vem jogando muito bem. É o 15. Elano, uma oito. E de volta, Paulo Henrique Ganso, com a camisa número dez. Na frente, o Santos tem o onze Neymar. E tem o número vinte, Zé Eduardo. Neymar e Paulo Henrique Estrelas, que já ultrapassaram as fronteiras aqui do Brasil. Muricy Ramalho, vice-campeão em 2006 da Libertadores. Tenta mais um título para a sua história. O Penharol do Uruguai. Penharol do Uruguai é dirigido pelo Diego Aguirre, que fez o gol do último título do Penharol, lá em 1987. Ele escala a equipe uruguaia, com a mesma formação dos últimos tempos. É soça no gol, o número um. Na defesa, quatro, Gonçalves. Vinte e três, Valdez. Seis, Guilhermo Rodrigues. E número vinte e dois, Dario Rodrigues. No meio campo, cinco, Freitas. Quatorze, Aguiar. Quinze, Corujo. Número dezoito, Mier. E na frente, dez, Martinúcio. Dezenove, Oliveira. O Diego Aguirre, que eu repito, fez o gol do último título do Penharol. Ele era jogador da equipe uruguaia, depois passou por Internacional e São Paulo. Vem da Argentina. O trio de arbitragem. Sérgio Pessota apita o jogo. Ele tem Ricardo Caças e Hernan Maidana como assistentes. Um trio argentino. Experiência não falta ao Pessota. De olho na arbitragem armal do César Coelho. Além de experiente, é enérgico. Tem 44 anos. Vai à Copa América. E hoje tem uma decisão na sua mão. Ele, conforme eu disse, vai colocar limites. Ele não vai permitir, com certeza, bancadaria nem disciplina. E vai aplicar com rigor, se assim houver. Portanto, eu acredito que para um grande jogo tem que ter uma grande arbitragem. E nós vamos esperar que ele seja feliz nas suas interpretações. Um destaque de tudo o que ele viu ou ouviu no Santos. Boa noite, Abel Neto. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Destaque para o discurso do técnico Muricy Ramalho, desde que ele começou a dirigir o Santos nessa Libertadores. Não é guerra. O Santos não pode entrar na provocação dos uruguaios. Tem que jogar futebol para ser campeão. Kleber. Tem jogado nessa Libertadores. Sem violência, sem muita catimba. O que você ouviu e sentiu do lado do Penharol? Boa noite, Bruno Lohanci. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. O Penharol joga o favoritismo para o lado do Santos. Mas sabe que isso favorece. Em toda Libertadores e em todos os títulos da história, foi campeão fora de casa. E nesse ano, avançou também jogando na casa do adversário. Diego Rodrigues Aguirre aposta numa equipe muito forte, taticamente e também forte no contra-ataque e na bola aérea, Kleber. Aí o cumprimento dos dois treinadores, que são dois ex-grandes jogadores. O Muricy de uma década antes do Aguirre. O Neymar, cheio da liderança. É uma esperança muito grande depositada sobre ele, sobre o Ganso. Este jovem time do Santos, mesclado aí com jogadores mais rodados, como Dracena, Durval, Léo, Elano. E a gente vai acompanhar. Vale aí a sua atenção, a sua torcida. Seja para que lado for. Mas vale muito acompanhar mais uma grande decisão. Na tela da Globo, a decisão da Libertadores da América de 2011. Santos e Penharol. Empate 0 a 0 em Montevideo. Independentemente do placar, se houver empate aqui, prorrogação e pênaltis. Quem vencer, leva. Também recebendo toda a saudação da torcida, o técnico Muricy. De volta depois de 45 dias para o Henrique Ganso. As jovens estrelas do Santos. O enjoado, disciplinado, time do Penharol. São as atrações para daqui a pouco. E a Vila Bimiro, eu falei que o Pacaembu está lotado, 40 mil pessoas. E ainda tem gente fora do estádio. Em Santos, numa boa iniciativa. A diretoria do Santos montou um esquema lá na Vila. Aqui à direita, um telão para que o torcedor fosse à Vila Bimiro e vivesse o clima de um jogo. Então vai acompanhar ao vivo na Vila Bimiro. Agora a torcida está curtindo a sua própria imagem e vai acompanhar, vem aí também de Santos da Vila, a energia do torcedor lá do Santos. Agora o árbitro está tomando algumas precauções. Os profissionais de imprensa que ficam dentro do campo, câmeras, fotógrafos, repórteres, eles usam um colete amarelo que é distribuído pela organização do campo. Como o Penharol tem a camisa amarela e preta, o árbitro nesse instante veio solicitar que seja... que cada um tire... Nem todos já começaram. Agora que ele vai para o lado de lá para avisar que tem que tirar coletes também. Dá para ter pensado nisso uns dois minutinhos antes, senhor Arnaldo. É porque atrapalha o Bandeirinha. E o Bandeirinha pode levantar a bandeira achando que é impedimento. É, por isso que os caras do lado de cá não precisam. É, é um repórter ali na beira de campo que tem pedido, e não um jogador. É, então vai só ser tirado o colete de quem fica em frente ao Bandeira, o Hernan Maidana, que acompanhará nesse primeiro tempo o ataque do Penharol. Do outro lado, evidentemente, não precisa. Eles estão atrás do Bandeirinha. Agora parece que está tudo pronto para Sérgio Pessota começar o jogo. Só para deixar todo mundo mais ansioso, mais angustiado. A saída pertence ao Penharol. Cinco vezes campeão da Libertadores. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2011. Essa noite tem grito de campeão. Tentativa de primeiro lançamento do Penharol. A zaga do Santos tira com o Durval. Arremesso lateral para a equipe uruguaia. Movimentação era para o Cururro. Chegou lá, o Léo fez o corte. Ainda o Penharol pelo lado direito. No segundo arremesso lateral, vai tentando se aproximar da zaga do Santos. O jogo já está parado, porque já tem laser apontado. Outro dia, a reportagem já mostrou que o Ministério Público está de olho no torcedor que vem com essas canetas de laser para o estádio. E eles, identificados, serão retirados do estádio e vão responder aí. Podem até pegar punição, pegar uma... Fazer trabalho comunitário, enfim. Não tem nem nada a ver, né? Aí a bola para o Martinucci. A defesa do Santos tira com o Arou. O Penharol começa atacando. O lançamento do Aguiar cortou o Edu Bracena. Ela voltou, fica no meio do campo. E aí o primeiro domínio do Paulo Henrique Ganso. Tentou a virada, não deu certo. O Mir recupera pelo Penharol. A tabela também não saiu, foi muito mal. A devolução foi ruim do Oliveira. Então o Santos tenta partir. Recebe com o rum campo para progredir. O Arou. Tocou no Paulo Henrique. Daí para o Neymar. Vai para cima deles. Neymar pela primeira vez. Faz o cruzamento. A Arou. A toca de cabeça. Ele não conseguiu fazer o toque firme que queria. O Zé Eduardo ainda tentou aproveitar. A bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Penharol. E quem está com o laser é um garotinho, adolescente da torcida do Penharol. E todos acham engraçado ali do lado. Essa história de flagrado ser processado, enfim. E em caso de condenação, prestar serviço comunitário é o único jeito de parar com uma moda ruim. Que acabou pegando no futebol. Pela minoria, mas acabou pegando infelizmente. Vai para o cabeça lateral o time do Penharol. Só o começo da decisão aqui no Pacaembu. Movimentação na zaga para o Guilherme Rodrigues. Já tenta o lançamento. Foi muito forte. A bola vai ficar fácil para o time do Santos. De 1992 para cá, contando 1992, apenas em 96, em 2001 e em 2004, nós não tivemos times brasileiros na final. De 92 para cá, só em três oportunidades, o futebol brasileiro não chegou à decisão da Libertadores. Ganso sofreu a falta. Foi derrubado pelo Valdez. E fica todo mundo claro, atento à movimentação do Ganso, se ele está solto. Todo mundo que está acompanhando o jogo. E se o pessoal da seleção brasileira estiver vendo o jogo também, fica ligado para a Copa América. Vai para a cobrança de falta o time do Santos. Toma a posição, o Elano. São quatro jogadores do Santos lá dentro da área. O Zé Eduardo, o Durval, o Dracena. Se movimenta também o Neymar. Ela é bem aberta. Durval de cabeça. Tocou para fora. A chance foi boa. Para levantar a torcida. O Ganso, o Neymar e o Elano vão para a Argentina amanhã. Seleção Brasileira, semana que vem já estreia na Copa América. 4 minutos, primeiro tempo de jogo. Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Santos e Peharol, decisão da Libertadores. 0 a 0 no placar. Coruvo está reclamando. Mas a bola não pareceu ter tocado no jogador do Santos, não. O Santos parte para o ataque. De Danilo para Neymar. De Neymar para Arouca. Se manda a Léo. Tentou o drible. A bola foi desviada pelo jogador do Peharol. E de novo, o Coruvo vai para a reclamação. Ele chega aqui, o número 15. O outro é o Aguiar, o número 14, que foi quem tocou na bola. Por causa de um tiro de meta e de um escanteio. E até agora estão reclamando sem motivo. Pela forma que eles reclamaram do outro lado, foi um tiro de canto. Ele não deu. Foi igual eles reclamaram agora. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Santos. Elano na bola. Lá vem ela, fechada para dentro da pequena área. Subiu e tirou o Darío Rodrigues. Vai voltar para o Santos com o Elano. O Bandeira está marcando o impedimento do Elano. E esse é o impedimento, para se explicar, né, Arnaldo? Ele bate o escanteio e fica lá no fundo. Um toque lateral, ó. Ele está lá no fundo. Esse toque é lateral. É para trás de onde ele está. Mesmo assim tem que marcar? Claro, porque no momento do toque, ele só tinha o goleiro à sua frente. E é impedido. Ele sai daquela posição de impedimento para pegar a bola. Está certo o ar. E o goleiro Sousa vai para a cobrança do impedimento. Vai mandar a bola lá para o campo de ataque do time do Penharol. Buscando o Oliveira. Subiu e afastou o Durval, que fez partidaço jogando lá em Montevideo. E tem sido muito importante na zaga do Santos. Olha o Neymar voltando para marcar. Brigou. E acabou o juiz marcando falta. Quando o Neymar ia para tomar a bola do adversário. São seis minutos. É a décima decisão do Penharol. Cinco títulos conquistados pela equipe do Uruguai. Chega este ano a décima decisão. Ganhou cinco e perdeu quatro, portanto. Uma delas para o Santos em 62. Corujo. Gonçalves bateu para frente. A bola não chegou no Martinútil. O Santos vai se organizar outra vez. A partir do Edu Dracena com o Danilo. Galera do Peixe não para no Pacaembuilão. Pode parar mesmo. Tem que empurrar o time. Buscando o terceiro título. Bom giro do Elano. Pertinho dele, Ganso. Passou o Danilo. Tentou o drible. Não conseguiu. Se livrar da marcação do Dario Rodrigues. Na briga pela sobra da bola. Martinútil chegou antes do Adriano. Com o toque do Martinútil. Toca a bola para o Maguiar. Mier corre. Aroca chega. Protege. Foi bem o Aroca. O Mier se esforçou. O Aroca saiu com ela. Adriano está cercado. Foi bem. Acabou ser livrado. Estava cercado por três. E foi bem. Sete minutos. Começo, Caio. É do jeito que vocês esperavam. Caio e casa. Aquela tensão. Aquele cuidado. O Penharol faz uma marcação interessante. Normalmente o time que joga fora de casa com a proposta de contra-atacar. Atrasa a linha de marcação. O Penharol hoje não. Joga com os três homens marcando um pouco mais em cima. Justamente para forçar a defesa do Santos a fazer essa ligação direta. Sabe que no corpo a corpo eles podem levar vantagem. Jogou contra o Vélez. Segunda partida das semifinais na Argentina. E foi para cima do Vélez. Martinútil. Adriano em cima dele. Sempre o Adriano em cima do Martinútil. Tomou na boa. Faz o passe para o Ganso de primeira. Clareou para o Aroca. Se manda. Abriu o Neymar. Aroca olhou. Tocou nas costas da zaga. Sai para a cobertura. Valdes conseguiu bater na bola. Trabalhou bem. Aroca de novo. Com oito minutos. Vai bater para o gol. Elano. E ela é defendida pelo goleiro Sousa. Sem jeito. Ele larga muita bola. Essa foi no canto. Conseguiu tirar o rebote. É de novo do Santos. De Elano. Para Zé Eduardo. Se sair é escambeio. Saiu. E atira de canto para o time do Santos. Começou no ritmo que você esperava, Casagrande. É do ritmo que eu esperava. O Peirão me surpreendeu. Porque está marcando um pouco mais na frente. E eu acho que o Santos tem que fazer a mesma coisa. Diminuir o espaço do time do Peirão. Para dificultar a saída de bola. Porque eles têm menos técnico. Vai o Elano. Que acertou um belo chute. Deu o primeiro trabalho para o goleiro Sousa. Vai para mais uma cobrança de escanteio para o time do Santos. Lá vai para dentro da área. Um pouco mais aberta a cobrança. Subiu o Durval. Antes dele. Guilhermo Rodrigues tira. Volta e o rebote é de Neymar. Passa o Léo. Neymar tentou cruzar uma bola perigosa. Deu sorte que ela voltou no Adriano. Danilo. Está aberto o Elano. Pela meia, Zé Eduardo. Zé Eduardo protege. Agora sim o Elano. Não tem ninguém muito próximo dele. O Zé Eduardo era o mais... E ele tocou para o Zé. Agora a Arouca. Tenta virar o jogo a Arouca. A antecipação foi bem feita pelo Gonçalves. Olha o contra-ataque do Peirão. Essa é uma bola perigosa. O Matinho tentou um lance mais bonito. Melhor para o Arouca que voltou. Marcou. E o Santos recuperou a bola. Vai começar no campo de defesa com o Arouca. O relógio já vai caminhando para 10 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Boa. A bola do Elano para o Ganço. Tem espaço o Ganço. O Neymar se meteu. Ele tocou. Pode bater de primeira. Foi o que ele tentou, mas não conseguiu. Deu uma furada agora. Vimos conversando antes do jogo, Casagante. Você falou assim, olha, quatro bolas no pé do Ganço. Uma ele põe o cara na cara do gol. É isso. A visão do jogo que ele tem, a técnica, o potencial dele do passe é muito grande. Mesmo assim, sem ritmo de jogo, 45 dias parado, quatro bolas que ele pegar numa situação que dê condições para ele colocar alguém na cara do gol, ele coloca. Não um gol, ele coloca duas. Que rapidez de raciocínio. Tem jogadores que dominam para depois ver o que eles vão fazer. O Ganço, antes da bola chegar, já sabe o posicionamento dos companheiros. E foi tudo certinho. O Neymar tentou o chute direto como tinha que tentar. Tentou o chute de primeira como tinha que tentar. Veio a marcação do Gonçalves. E se o Adriano fica com o Martinucci o jogo inteiro, o Gonçalves tende a ficar com o Neymar também todo o tempo do jogo. Aguiar, Elimir, pela esquerda tenta trabalhar o time do Penharão. Outra vez Aguiar. Bola para a área. Martinucci dominou no peito. Olha o Adriano aí de novo. Decisão, toma a bola, a torcida comemora. Aí o Arouca. Ficou apertado, conduziu demais. Perdeu o lance para o Corufo. Meir, ele, Freitas e Aguiar. Vai se mandando o Aguiar. Deixou o Ganço para trás. Cheguellano, toca na bola. A Arouca de novo com o Elano. Mais uma tentativa de drible no campo de defesa. Bola perdida, Martinucci o recupera. Esse é o Corufo. Vem de trás, Freitas. Fica livre o Aguiar. Se abre, ele bate. O Adriano fechou o espaço. Toca a bola para o Meir. Ele contra Danilo. Deu uma gingada. Uma pedalada. Saiu bem da marcação. Tocou para o Aguiar. Bateu para o gol. No meio do caminho, Martinucci em posição legal. Meir também. Rafael. E tudo normal. Nenhuma sinalização do Bandeirinha. O Hernando Maidana. Bem colocado. O Rafael no primeiro lance que ligou. Bola que bate e rebate. Arrebenta a defesa. Nada, né, Arnaldo? Nada. Nem nesse, Arnaldo. Nesse, Dava, Arnaldo. Esse, no primeiro, estava legal. O segundo já estava um pouco na frente. Mas ele não deu. Não, não deu. Por sorte, não aconteceu nada. Foi um lance esquisito. Agora a primeira chegada um pouco mais forte. A primeira levantada. Levantadinha. Em cima do Ganso do Aguiar. Oi. Os médicos e o pessoal também da preparação física do Santos. Disseram que o Ganso tem condições de jogar os 90 minutos. Se dependesse dele e do próprio jogador. Ele já teria jogado na semana passada. Lá em Montevidéu. Mas a comissão técnica resolveu esperar e guardá-lo somente para essa final de hoje. É uma boa notícia, né? Se a avaliação é de que aguenta 90 minutos. Boa bola do Martinúcio. Na intenção. Não na execução. Só não pode ficar pegando desse jeito, né? Olha, isso aí é... Isso é feio, Arnaldo. Foi por cima. Não foi nem na bola. O árbitro não falou nada. Pisou por trás ali no Ganso o Aguiar. E insisto, o Peharol até agora, todos os jogos que a gente viu do time Uruguai, não deu pontapé, não fez nenhuma guerra. Olha o Martinúcio. Recebeu. Foi na bola. O carrinho do Adriano é escampeio para o time do Peharol. Já são 13 minutos passados do primeiro tempo. E o Aguiar, técnico do Peharol, está gostando do que está vendo. Porque está sentado, observando o jogo. Levantou agora só porque eu falei. Evidentemente vai ajustar aí essa jogada ofensiva. Ele que aposta muito na bola aérea para surpreender o Santos. É uma oportunidade dessa bola aérea. Vem a cobrança de escampeio. Os zagueiros sobem. O Darío Rodrigues também. Vai lá em cima para tirar a área do Dracena. Léo dividiu. Ia perdendo a bola. Conseguiu recuperar. Ganso, Elano, tentou ligar. Aperta o passo. Zé Eduardo não deu para chegar. Linha de fundo. Linha de lado, arremesso lateral. O Santos, por sua vez, faz. Neste ano, a sua quarta decisão de Libertadores. 62 ganhou do Peharol. 63 do Boca. 2003 perdeu do Boca. E agora pega de novo o Peharol. Por coincidência, quatro decisões. Duas com o Boca. Duas com o Peharol. Globo, a gente se liga em você. Kansas Bahia. Rapidez na entrega. Faz nossa história. Lançamento do Durval buscando. O Zé Eduardo. Fica o tiro de meta. Torcida do Santos. Canta, grita. Apoia, empurra, confia. Mas espera um pouco no ritmo, né? No volume. O time do Peharol mostra mesmo. Muita disciplina outra vez. Muita segurança para executar o que é combinado. Colo técnico. Subiu por um. O Aroca estava com ele. Léo bate. Aguiar. Chegou o Aroca. Aí o Elano trabalhou a bola com o Edu Dracena. Danilo tentou um lançamento longo. Deu certo. Zé Eduardo. Um tapa na bola para o Paulo Henrique Ganso. Daí para o Neymar. Eles se confundiram. Mas o Ganso foi lá. Deu duro. Deu. Brigou pela bola. Conseguiu ganhar. Sofreu a falta que ele já cobrou para o Neymar. Neymar é manchete. Na Espanha. Diz que ele vai para o Real Madrid. O presidente do Santos ficou bravo. Diz que ele não vai não. É manchete na América do Sul. E claro. Os jogadores todos ligados. Marcação é forte em cima dele. Era um dois. Agora ele se livrou bem. Tocou no Danilo. Faz o cruzamento. Bola para a área. Neymar tentou subir. A bola espanada pela zaga. Sobrou no Ganso. Cruzamento. Olha a chance do Eduardo. Elano dominou. Bateu. Cruzado. Bateu para fora. E não houve desvio de ninguém. Foi só pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Pé-A-Rol. E é nesse tipo de lance. No ataque. Na pressão. Que o torcedor cresce um pouco mais. Está faltando mais pressão. Ou é por aí mesmo. Está no jogo. Como tem que ser. Eu acho que está faltando mais pressão. Tanto da torcida. Como da equipe do Santos. Acho que tem que afunilar mais. Disminuir mais o espaço. Marcar mais em cima. E a torcedora do Santos que lotou para Caimu. Tem que vibrar o tempo todo. É a final do torneio. Não pode parar. Não tem que se animar com algum lance no jogo. Tem que torcer o tempo todo. Tentando o Dario Rodrigues. E o Mier. Ele escapava. Mas o passe com o Aguiar não chegou. Vem o Danilo. De novo. Primeiro drible. Saiu longo. Ele dividiu. Ganhou do Martinucci. Tocou no Marouca. Daí para o Neymar. Era de primeira tentativa do passe com o Ganso. O Santos recupera. Vem o Aiu Marouca. Tem espaço para evoluir. Para partir para cima do adversário o Danilo. Quem abriu foi o Elano. Lá no meio. Essa bola longa no meio. Como tem muita gente de amarelo e preto lá na frente da área do Peharol. Não ajuda muito. Olha a bola do Ganso. Chegou. O Léo. Vem com ele o Coruco. Fica apertado o Coruco. E saiu muito bem. Só que não contava com a rapidez do Zé Eduardo que chegou e recuperou. Toca a bola. Na defesa do Urval. Vem o Marouca. Pertinho ali o Ganso. De novo o Marouca. Léo abriu. Marouca leva. Vem por dentro o Marouca. Caiu. Queria falta. O juiz não deu. Sobrou no Neymar. Agora para o Léo. Vai fazer o cruzamento. Tenta chegar no fundo. Ficou cercado. A bola bateu nele e no adversário. Ficou ainda em jogo. E o arremesso lateral é para o time do Santos. Rapidamente cobrado pelo Neymar. Ganso. Vem aí o Marouca. Perdeu de novo a bola do Marouca. E agora. Achei que ele tinha feito falta. Não. Fez falta. O juiz marcou. Falta cometida pelo Marouca. Em cima do Martinúcio. A grande família. Amanhã. Depois de incensato coração. Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola retornável. Mais felicidade. Mais economia. Bola aberta do lado esquerdo do ataque do Penharon. Uma das poucas vezes que com bola rolando o Dario Rodrigues vai para o ataque. Com bola parada ele aparece sempre na área. Cruzamento feito. E o Rafael está lá para fazer a defesa. O Casagrande falou da postura do Santos. Queria mais pressão. Mais rapidez. Caio. E a do Penharon. Continua igual. Marcando lá em cima. Jogando o jogo também. Continua jogando com a mesma frieza que fez com que essa equipe chegasse até aqui. É claro que a gente cobra sempre um pouco mais do Santos pelo fato de jogar em casa e ser uma decisão. Mas o Penharon é time complicado. Eu acho que o Santos não está conseguindo se impor justamente em função da marcação dos uruguares. Décima primeira Libertadores do Santos. Trigésima nona do Penharon. É o time que mais vezes participou da Libertadores. E começou a ser disputado em 60. Isso aí também não é falta não, Amaldo. Isso é falta. Esse arco é a característica de deixar jogar. Mas às vezes engole algumas faltas como essa. Martinútil fez o cruzamento. A bola chegou com o Oliveira. Conseguiu fazer o corte do Urval. Outra vez o Urval. Ganso já pediu para alguém abrir. Na direita. Tocou para o Elano. Teve dificuldade no lance. Tentou gerar. Aí estão no camarote. Lá ao fundo o governador Geraldo Alckmin. Aqui à frente dele o prefeito da cidade de São Paulo. Gilberto Cassado. À direita do Gilberto Cassado. O presidente da Federação Paulista de Futebol. O Marco Paulo Del Nero. O camarote. As autoridades. O governador de São Paulo, Alckmin. É assumidamente santista. Nariu Rodrigues. Fez o passe buscando o Martinútil. É difícil para o Martinútil jogar. Agora o juiz. Ele também não parece ter marcado falta não do Guilherme Rodrigues em cima do Zé Eduardo. Acho que deu só a remunção lateral. Ele não sinaliza muito. Ele acompanha numa distância boa o jogo? Ele corre pouco. Ele se coloca ali no meio do campo. Ele faz um trilho ali no meio do campo. Não sai muito dali não. Ele deu uma falta. Você vê que ele não aponta lá. Muito econômico no uso do apito e no uso de cartão amarelo também. Quase 21 minutos. Foi falta em cima do Neymar. Agora ele apitou. Deu até para ouvir. Falta em cima do Neymar. É a chance do Santos botar a bola para dentro da área. E deve botar porque o Durval foi para lá. Foi a sexta falta cometida pelo Penharol. O Santos fez uma apenas. E são sete faltas no jogo com 21 minutos. No primeiro jogo o Santos fez mais falta. Hoje o time uruguaio está fazendo mal. Edu Dracena, Durval, Danilo, Zé Eduardo dentro da área. Esperando na meia lua o Ganso. Na cobrança Elano. O Neymar fica mais para fora ainda esperando um rebote aqui. Bem à direita no vídeo. Lá vai a bola do Elano. Martinucci tirou para o alto. Tenta ainda recuperar o time do Santos com o Léo. Conseguiu uma cabeça lateral. Fica no ataque o time brasileiro. Fica no ataque o time do Santos. 0 a 0 no placar. Quase 22. Empate. Tem prorrogação e pênalti. Mas tem muita bola para rolar. Estamos chegando à metade do primeiro tempo. Danilo. Limpou por dentro. Escapou a bola. Dá a chance do contra-ataque. Mas o Adriano vai chegar primeiro do que o Oliveira. Ainda não inventou moda. Só jogou lá para frente. Deixa brigar no campo de ataque. Chegou bem. Brigou o Freitas. Ganhou do Neymar. Tocou para a corrida do Martinucci. Lance perigoso. Botou na frente. Perdeu o ângulo do chute. Toca na esquerda para o Mier. Jogadores do Pé-A-Nol são três dentro da área. Adriano no meio do caminho do Mier. Fica só o arremesso para o time uruguaio. Cobrado rapidamente. Aguiar. Sem brincar também o Edu Dracena. Nessa hora o time do Santos tem que sair. A bola foi lá na defesa. Onde está quase todos os jogadores na metade do campo. Está dando um espaço enorme para o time do Pé-A-Nol jogar. Mesmo sendo inferior tecnicamente, com espaço todo mundo joga. Todo mundo sabe jogar. Deixando o espaço fica perigoso. A cobrança é quando está sem a bola que o Santos tem que abrir. Tem que apertar e morder. Quando é tiro de meta do Pé-A-Nol. Quando a bola vai para o golinho. Nessa hora. Nessa hora você tem que diminuir o espaço. Não tem que deixar de jogar não. Quem chegou foi o Durval. Mas a bola espirrada cai com o Martinúcio. Vai encarar o Léo. Ganhotinho. O Martinúcio levou para dentro. Fez o cruzamento. Passou por todo mundo. O torcedor ligado no futebol da Globo. Navega pela internet. Vai à página do Globosport.com. Está no clima da decisão. E vem com o som e imagem, Maurício. O Ganso não joga uma partida desde a final do Campeonato Paulista. Não é um risco ele começar uma final de Libertadores no time titular? Globo, a gente se liga em você. O Maurício de São Paulo. Colocando aí a questão se escala o Ganso desde o início ou não. Vamos ver o Neymar. Foi falta em cima dele. Foi falta em cima dele. Dessa vez botou na frente. Foi derrubado aí o jogador. Isso. Ele está chegando na boa. Eu acho que o próprio Gonçalves admite que fez a falta. Esse é um grande risco. E fez a falta, né, Arnaldo? Fez. Ele foi tentar tirar por trás. Não acertou a bola e acertou o Neymar. E aí o Neymar caiu e ele foi lá pedir desculpa. É, o grande risco é esse negócio de como também virou uma fama de que ele cai. De vez em quando a fama é absolutamente justificável. De jogador querer ir dar bronca, levantar a força. Daqui a pouco o Kaze e o Caio respondem se o Maurício fez bem em escalar. O Ganso desde o início para o Maurício de São Paulo. E mandou a sua mensagem aqui para a final da Libertadores. Agora tem mais bola na área do Penharol. Tem mais cobrança para o time do Santos. Sempre com o Elano na bola parada. É o Raio Laser de novo. E aí, enquanto o Hábito ficou bravo ali, o próprio Rafael virou lá para a torcida. Pedindo se vier da torcida do Santos. Para a torcida do Santos ficar na boa ali. Enquanto o Sousa se preocupa com os jogadores colocados. A falta é de longe, 30 metros e meio. Será que o Elano pode arriscar um chute direto dali? Não, para dentro da área. Nem na área chegou. Bateu na barreira. Ela voltou e ficou com o Adriano. É o último homem. É o mais recuado dos Santistas. Outra para dentro da área. Buscou o Zé Eduardo. Ela voltou em mais uma dividida. Outra falta marcada. Agora chegou pesado em cima do Elano ali para cometer a falta. Essa com um pouco mais de ângulo. Mais para dentro a falta. Distância mais ou menos a mesma, só que mais para dentro. Aí já até cabe. Se quiser o chute direto para o gol. Três jogadores. O Sousa põe na barreira. E o Elano parte. Mandou direto para o gol. Ela toca na barreira. Vai para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Santos. E aí é bom. Dá uma variada. Cruza, cruza. De repente dá um chute. Deixa o Sousa esperto ali. Ou nas próximas em dúvida. É o próprio Elano que vai para a cobrança do escanteio. Para o time do Santos. Veio bem alta. Chegou a Danilo. Tentou ajeitar. Não deu certo para ele. Amanhã. Depois de a grande família. Susana Vieira é Lara com Z. E logo depois você embarca em uma nova aventura em Globo Mar. Globo. A gente se liga em você. Novo Jetta. A melhor parte do caminho. Aí para a irritação da torcida. O Sousa. Demora para bater o tiro de meta. E ela caiu no Martinucci. Vai bater para o gol de primeira. Bateu para fora. Alguns números aí do jogo para o Casa e para o Caio interpretaram. Por exemplo. Em tempo de posse de bola. O Santos. Vamos lá só por partes aqui. Primeiro aqui. Distância percorrida. 27 quilômetros e 200. O Santos. 30.1 o Peharol. Correu mais o Santos. E velocidade não. Mas correu mais em velocidade o Santos. E mais em quilometragem o Peharol. Né? Correu mais em quilometragem o Peharol. É porque o Santos tem mais posse de bola. Quando você tem mais a posse de bola. Você corre certo. Você se poupa mais. Faz com que o adversário corra atrás de você. Isso exige um desgaste um pouco maior da equipe uruguaia. E enquanto mostrávamos aqueles números. Vimos também a imagem de um que corria. Ele até que corria bastante também. E jogava um pouquinho. Aquele que apareceu ali. O casalho está perguntando. Quem que corria ali? Seu Edson Arantes do Nascimento. O Pelé que está ali assistindo o jogo. Daqui a pouco a gente mostra de novo o Pelé. Agora Pelé e a torcida acompanham. O ataque do Santos. Bola para o Danilo. Vai arriscar. Não bateu bem na bola. É bem. Respondendo a pergunta do internauta do Maurício. Sim. Eu... O Maurício fez o certo. Porque foi uma contusão muscular. Uma distensão muscular. 40 dias ela está cicatrizada. Ele estando em forma. E treinando com bola como ele treinou. O risco de acontecer uma contusão de novo é igual... A treino ou em jogo. A treino ou em jogo é igual os outros também. Não é menos nem mais. Porque está com a lesão curada. Exatamente. Quando é uma cirurgia tem que tomar um certo cuidado para voltar. E na questão do tempo sem jogado. O ritmo. Caio. Acho que tem que botar para jogar também. Tem que botar para jogar. Principalmente que nós não estamos falando de um jogador comum. Nós estamos falando de um jogador totalmente acima da média. Que é o Ganso. Que numa jogada individual pode decidir a partida. O Arouca chegou. Tomou. O Freitas tentou recuperar. Não conseguiu para o time do Penharol. De Paulo Henrique de novo para o Arouca. Aí vai o Léo para o campo de ataque. O Neymar ficou um pouco mais atrás. Pega de frente. O Oliveira cita. Tirou o Oliveira do lance. Outra vez. O Oliveira voltou. Neymar se livrou. Vai para cima. Tocou a bola. Tentando a tabela. Com o Zé Eduardo. Outro lance individual. O Zé Eduardo. Ficou pedido. Ficou chamando uma falta. O juiz deu falta dele. E aí o Aguiar. O Aguiar é o mais enjoado até agora. Na questão de encrenca dentro do campo. Foi ele que deu aquela chegada no Ganso. Agora esse lance aí. O Zé Eduardo pede a falta. E aí depois na sobra. Não foi falta, né, Ronaldo? Não. O Zé Eduardo se enrolou todo. Estou um pouco nervoso. Antes dessa jogada. Na jogada anterior. Já estava se desentendendo com esse zagueiro. Uma bola centrada na área. Tem que ter calma. Aquilo que o Muricy falou. Não pode entrar na pilha do adversário. Féber. Zé Eduardo que está se despedindo hoje do Santos. Vai para o Genova. Diga, Abel. O Muricy está preocupado. O nervosismo do Zé Eduardo. Ele está discutindo com os zagueiros. Já reclamou duas vezes com o árbitro. Com o Bandeirinha que está sendo agarrado. O Muricy pediu calma para ele. Não quer ninguém reclamando para o arbitragem. Mas é. Tem que jogar a partida. A gente encarar as dificuldades. Na medida do possível. É claro que é muito mais fácil para quem está vendo. Mas com sangue frio o Muricy tem razão. O time do Santos estava muito pilhado na Libertadores até a chegada dele. Aroca. O estádio avisou que tinha ladrão. Deu certo o lance. Ganso meteu bola no peito do Léo. Vai para cima. O Neymar dá uma gingada. O Léo tentou para ele. O Coruco veio. Fez o corte. Chega o Adriano. Toca no Aroca. Está livre o Elano pela direita. Aroca viu. Tocou para o Elano. Ele resolveu dar um tapa na bola de cabeça para que o Danilo ficasse com a jogada. Ganso. Olha que bolou para o Neymar. Foi falta. Ele foi puxado quando o Ganso meteu a bola do Neymar. E ele partiu para a arrancada. Foi agarrado. Caiu dentro da área. Vai rolar um cartão amarelo. Para o jogador que fez a falta. Era o Gonçalves que estava no lance. Gonçalves exatamente. Puxou o Neymar. Fez a falta. A falta é clara. A questão agora é dentro ou fora da área. Apareceu fora, Arnaldo. Foi fora. A imagem é bem clara que foi fora. Ele ainda olhou para o assistente para ver. Para confirmar que foi fora. O Gonçalves tomou um cartão amarelo. E agora o Santos tem que jogar com inteligência. Dar a bola para o Neymar. E partir para cima do Gonçalves. Que já está pendurado com o cartão amarelo. Assim fazia o Santos de Pelé. Na época. Que tinha o Eduro em ponto esquerdo. Ia para cima do adversário. Tomava. Para chamar o segundo cartão. E esse é um jogador fundamental para o esquema. Já que ele é o marcador do Neymar. 22 metros e 40 centímetros. A distância da bola para o gol. Com quase 32 minutos. Então o Gonçalves. O marcador do Neymar. Leva o cartão amarelo. Essa é perigosa. Ganso ali. Bem perto dela. O Elano. Toma uma distância um pouco maior. É teoricamente para quem chuta de pé direito. Mas o goleiro Sousa está agitadíssimo lá em cima da linha. A barreira é enorme. Jogadores do Santos também tumultuam. Na bola parada. Mais uma chance. Partiu o Elano de pé direito. Passou pela barreira. Sousa. Foi buscar o goleiro do Penharol. E o Elano tentou dar aquela enganada no goleiro de jogar no canto dele. Se o goleiro dá um passo para o lado direito, não volta mais. Foi bem o Sousa. Vai para a cobrança de esqueteio. O time do Santos. Jogou lá para dentro o Mário Elano. No primeiro... Na primeira trave tentou o desvio do Urval. Afastou só parcialmente o Guilherme. Rodrigues. O Neymar opta pelo arremesso lateral. Que ele já cobra para o Léo. Errou o passo do Léo. Vai mal no lance o Léo. Então o Coruco tenta levar o Penharol para o contra-ataque. O Santos não deixa. Léo tocou. Vai para cima. Vai para cima o Neymar. Deu uma gingada. Encaro o primeiro. Chegou um segundo na cobertura. Ele tentou o passe para o Ganso. Foi mais para o Freitas a bola. Agora parece que o Sousa está apertando um pouco mais. Jogar com inteligência não é só o lado emocional. Vai lá. Vamos ver o Paulo Henrique fazendo o passe. Boa bola para o Zé Eduardo. Ele vai bater para o gol. Chute para fora. Globo. A gente se liga em você. Itaú. Mude seu jeito de investir. Itaú. Mário Ganso fizeram na bola passada. Naquela falta na entrada da área. A primeira o Neymar recebeu no pé. A segunda ele veio e recebeu no pé. Na terceira ele deu um passo e recebeu nas costas. Aí você vai começando a confundir a marcação. Essa é a ousadia. Essa é a jogada imprevisível que esse time do Santos tem a condição de fazer. E é elogiado exatamente por causa disso. Vem buscar o Neymar. 34 minutos. A essa altura um Penharol já um pouco mais da intermediária para trás. Agora tomou a bola. Na saída. Oliveira Coruvo. Tentou o Martinucci. Tirou o Durval. Aí foi dividindo. Do jeito que deu para dividir. Chegou ali o Rodrigues. Ele está... Está tenso. Acompanhando e empurrando. Gritando ali para o time do Santos. Agora ele vai dar um cartão amarelo para o Neymar. Acho que por causa de uma chegada. Deve ter sido por causa de uma chegada ali no meio do campo. Que os jogadores do Perón. Arnaldo Foram exatamente reclamar com o árbitro Sérgio Pessota. Dessa chegada aí. Ele foi por cima. Foi até menos perigosa que aquela primeira do ganho. Mas como ele já deu um cartão amarelo para o jogador do Perón. Agora ele foi e deu para o Neymar. Que entrou realmente por cima. E atingiu o jogador do Perón. Exatamente. O Gonçalves. O apelido do Gonçalves lá dentro das categorias de base do Perón. É patrão. Ele manda na defesa. Toma conta de tudo. E é garoto ainda. Tem 23 anos. O Gonçalves que está marcando o Neymar. E agora tomou essa chegada aí do Neymar. Pela terceira vez na Libertadores se repete uma final. Dois times se enfrentando em decisão. O Santos fez final com o Boca em 63 e com o Boca em 2003. O River Plate da Argentina e o América de Cali da Colômbia fizeram finais em 86 e 96. E agora Santos e o Peñarol repetem a decisão de 1962. Aquele apito que a diretoria do Santos distribuiu milhares de apitos aí para o torcedor também participar na base do barulho do clima da decisão. 36 minutos. Continua fora do campo o Gonçalves sendo atendido. Enquanto o Santos trabalha a bola com Durval e Léo. Se mandou o Neymar com a ausência do Gonçalves. Quem vai para a marcação do Neymar é o Corunfo. Deu uma gingada. Saiu do Corunfo. Foi o Valdez também. O Neymar consegue ficar com a bola. Mas volta e está marcado pelo Corunfo. Começa tudo de novo. Tocou no Marouca. Feito limpar para o pé direito. Perdeu a bola. Voltou no Ganso. Agora é o Santos praticamente no campo de ataque. Todo no campo de ataque. E o Pearol recuado. Vai mexer o Pearol. Não vai dar para o Gonçalves. Albim, 24, vai para o jogo. Tem uma baixa o time do Pearol. Justamente no jogador. Que faz a marcação em cima do Neymar. Arouca. Errou de novo o passe. Rodrigues toca a bola para o Guilherme. Do Dario para o Guilherme Rodrigues. Que abusado, hein? Driblou o Ganso. Boa bola. Foi abusado e competente. Mas o lançamento foi muito forte para o Martinucci. Bom, agora pelo menos muda o marcador. Resta ver se o técnico Diego Aguirre mantém o Albim em cima do Neymar. O Albim também é um jovem de 22 anos. O Neymar tem ginga nova aí para mostrar. Para tentar pelo menos para cima de um novo adversário na marcação. Saiu o Gonçalves machucado. E entrou o Albim. E é gozado, né? O jogador que teoricamente vai triblar, vai sofrer falta, foi o que entrou mais pesado e acabou numa lesão que tirou o Gonçalves do jogo. É uma atitude do Neymar, né? Que deu uma sola mesmo. E valeu para ele um cartão amarelo. Arremesso lateral para o time do Santos com o Danilo. Zé Eduardo tentou a devolução. É de novo arremesso. Aí o Elano recebe com alguma situação boa. Zé Eduardo foi lá para dentro da área, recebeu do Gonçalves. O Gonçalves tomou mais uma levantada. E olhou para o Bandeira. Pois é, o Rodrigues... Ele deu a lei da vantagem, mas não levou vantagem. O Rodrigues pediu desculpa, inclusive. E o Haroka não está feliz dos passos, né? É o que está fazendo um pouquinho a diferença contra, vamos dizer dessa forma. O Haroka joga muito. Se apresenta à frente, como poucos volantes fazem. Mas está demorando um segundo a mais e está desperdiçando a chance de clarear a jogada. E aí você viu de novo o lance que o Darío Rodrigues chegou no Paulo Henrique Gonçalves. E o Muricy aproveitou também para dar uma pressionada no Bandeira aqui, quando ele passou na frente do Muricy, para reclamar dessas faltas no Gonçalves. É o Ricardo Caças, o Bandeira, que está ali perto do banco de reservas do Santos. Tem mais um arremesso lateral. Olha lá, o torcedor do Santos continua empurrando, gritando. Sabe que o jogo é duro, é tenso. É para muito suor, para a inspiração dos principais jogadores. Agora solta mais a voz e aumenta o volume. Um dos cantos que o torcedor mandava antes do jogo. E agora é para o time CETRI, né? Vamos CETRI. Canta o torcedor do Santos. E o do Perón, que é o sexto título. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Bola saiu do pé do Rafael e volta para ele, depois do tiro de mel. Agora sai jogando curtinho com o Edu Dracena. Meio campo do Santos foi todo lá para frente. O Edu não tem opção de jogador do meio campo. Tentou com o Danilo. Uma bola mais perigosa ali para o Elano. Andou fazendo muito frio em São Paulo. Agora não é uma melhorada, né? Nesses últimos dias. Temperatura hoje aqui deve estar com 16, 18 graus nessa noite de quarta-feira. Já no inverno brasileiro. Vai Neymar. Para cima da marcação é o Albim. Agora o marcador do Neymar. Voltou o Coruco. Neymar tentou mais um drible quando o Léo ficava livre. Defesa do Peharol. Ao menor sinal de aperto. Isola. Manda lá para o outro lado. Volta então o Santos. Começa de novo. De Danilo para Elano. Alguns passes mais forçados que o Santos tenta. Acaba não resolvendo. Um passe mais forçado como esse não resolve nada. Vem o Ganso. Tomou do Aguiar. Esse Aguiar ainda é bonzinho, né? Vem de novo o time do Santos. Lá pela esquerda. O Aguiar se não estiver muito enganado ele foi dando em cima do Ganso. Dando exatamente ali o que está doendo. Quando o Ganso tomou dele ele foi alargar a mão. O Juiz não vê esse tipo de lance não? Ele vê. Ele está um pouco apático. Eu achava que com a experiência e com o rigor que ele sempre teve. Ele tinha que estar mais em cima. Parece que ele está meio anestesiado. Está devagar. Está em câmara lenta. Parece uma tartaruga ele dando em campo. Tem que correr mais. 42 minutos. É a 28ª final do futebol brasileiro na Libertadores. E a 16ª do futebol do Uruguai. O Uruguai tem 8 títulos. 5 do Penharol. 3 do Nacional. O Brasil tem 14 títulos. Globo. A gente se liga em você. Vivo. Melhor internet com maior cobertura 3G. Sai jogando o time do Penharol. Bola lançada. Tentando o Mier. Foi lá em cima e cortou o Danilo. Léo. Chegou dividindo. Duas vezes que o seu dividir. Ganhou as duas. Lá vai o Léo. Tocou para o Zé Eduardo. O Ganso está pertinho. Zé Eduardo tentou para o Neymar. Ela espirrou. Zé Eduardo botou na frente. Olha o Léo bateu para fora. E foi um apetite duplo ali. Porque o Zé Eduardo chegava para bater. O Zé que meteu a bola no Neymar. Ela espirrou. O Neymar ficou no chão. O Léo bateu de pé direito. Do jeito que vê ele bateu. Esse cabelo vocês acham que é uma homenagem ao Neymar? Não. Não chega a ser um gol perdido. Mas ninguém quis falar do cabelo do Otra. Não foi um gol perdido. Mas foi uma boa chance. Foi uma grande chance. E o Léo já tinha dividido duas aqui. Tocou para o Zé Eduardo. Acompanhou a jogada. Sobrou para ele. E chegou de frente. O Timo Léo não foi no pé bom. Mas era uma grande chance. É um gol perdido. Não caiu no pé bom. Isso foi fundamental. Vem de novo o time do Penharal. Vinha. Adriano de novo. Faz o corte. Gancho. Olha a bola na esquerda. Vem o Neymar. Vai para cima. É muita gente em cima dele. E isso no fundo, no fundo, né? É o fruto da fama, do talento, da qualidade. Cada vez vai ser mais. Na Copa América vai ser igualzinho. No mano a mano, um jogador na marcação, ele vai passar por cima. Agora, se tem dois, três em cima do Neymar, alguém está livre. Nessas horas é que tem que aparecer o Elano, tem que aparecer o Gancho e o Aropa por trás. E ele próprio, né, Caio? Pensar que não precisa tentar o drible. Ele que fez a jogada agora com o Elano. Vai fazer o cruzamento. Bola para a área. E o Dracena subiu. Sosa saiu. Não saiu bem. Tentou ainda. Tentou bem do jeito que deu para tentar. Ou pelo menos o que pareceu a eles, a Enoardo, ser a melhor opção. Ganhou o escapeio. O sétimo do jogo. Apenas um cobrado pelo time do Penharon. E o Sosa ficou no chão. Mas vai ser atendido. Então nós vamos até 46. Enquanto o Sosa será atendido, Casagrande cai o balanço que vocês fizeram aí do primeiro tempo. Um começo que vocês estavam meio ressabiados com a postura do Santos. Agora o time está jogando do meio campo para frente. E o resultado, Caio? Eu acho que acaba sendo justo porque o Santos teve uma única, talvez, chance clara. De gol que foi essa última do Léo. Não conseguiu fugir da marcação. É melhor. Cria um pouco mais. Tem mais posse de bola. Mas falta um pouco mais de eficiência nesse último passo. É, eu acho que falta também... Deveria apertar mais as duas saídas de bola. Pressionar mesmo o Penharon. Principalmente agora. Porque o Penharon não parou de sair. Não está saindo mais. Está totalmente atrás. Eu acho que faltou isso para o Santos. Um pouco mais de atitude. Daqui a pouco no show do intervalo a gente vai até a Vila Belmiro. O torcedor está acompanhando o jogo num telão na Vila Belmiro. Eram esperadas 15 mil pessoas, pelo menos, na Vila. Para que todos pudessem acompanhar pelas imagens do telão. Um jogo entre Santos e Penharon. O Elano que abatou o escanteio rápido. O Bandeirinha ficou na frente dele. Não pode bater não. Só quando o seu juiz autorizar. Agora o seu juiz autorizou. Partiu, Elano. Bateu. Bola para dentro na área. Tentativa do Durval. Pega o Sousa. Foi a chance. Na cabeçada do Durval. E o Pessoa Tarnaldo. Ficou dois cartões amarelos. Mas tinha que correr um pouco mais. E ser mais claro nas marcações das faltas. Seira pita. E agora ele fez um sinalzinho que houve a falta. Mas ele é... Está muito devagar para o meu gosto. Não está em ritmo de final. É o estilo dele. É um estilo assim que demonstra calma. E para mim não é legal. Tem que estar mais empilhado no jogo. Mais elétrico no jogo. Porque aí o jogador abusa. O juiz tinha dado... Ele tinha dado um minuto de acréscimo com a lesão. O atendimento ao goleiro Sousa. Nós já passamos dos 47. E ficou para o Peherol. Uma última oportunidade aí nesse primeiro tempo. De bola levantada lá para... Agora o time do Peherol vai... Todo, todo ele para o campo de ataque. Bateu o Aguiar. Tirou e tirou bem o Danilo. E o árbitro argentino Sérgio Pessoa. Está a pita. O final do primeiro tempo no Pacaembu. Zero para o Santos. Zero para o Peherol. Desentendimento ali entre... Desentendimento ali entre o Ganso e o Freitas. Chegou em cima do lance ali o Bandeirinha. O Hernan Maidana. Mas houve um desentendimento ali. Entre os dois. O Ganso pareceu ter começado um diálogo. Que não foi bem recebido pelo Freitas. Foi meio agressivo no jeito de... Receber o Ganso e o Freitas. Aí os dois se desentenderam. De todo jeito. Zero para o zero. Então termina. Primeiro jogo lá em Montevideo. Zero para o zero. Primeiro tempo aqui no Pacaembu. Zero para o zero. Empate. Tem prorrogação. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com as atrações do show do intervalo. Com a Vila Belmiro. Como é que ela está? Com o Mauro Naves lá na Seleção Brasileira na Argentina. E domingo no Esporte Espetacular. Domingo tem Fórmula 1. O grande prêmio da Europa em Valência. E depois no Esporte Espetacular. Entre outras atrações. A volta de Daiane dos Santos.